Santo Expedito é conhecido como Santo das Causas Urgentes. Ele está segurando uma cruz em que está escrito Rod. Hoje, enquanto está pisando em um corvo no qual está gritando crais, amanhã. Essas palavras nos ensinam a não duvidar nem por um momento da grande misericórdia de Deus e não adiar para amanhã a oração devota e confiante. Precisamos chamar sempre o Senhor como nosso advogado ao lado da Santíssima Virgem Maria. Olhamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai e meu Senhor Jesus Cristo, caridade sem fim, eu sinceramente me arrependo dos meus pecados. Concedem-me, portanto, o perdão dos meus pecados e a graça que peço pelos méritos das dores de sua mãe amorosa e pelas virtudes de seu mártir santo expedito. Ó glorioso mártir santo expedito, pela fé viva que foi concedida por Deus, peço-lhe para despertar a mesma fé no meu coração, para que eu também acredite sinceramente que é a Deus, mas muito especialmente para que eu possa ser salvo de pecar contra Ele. Amém. Ó meu santo expedito protetor, eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas, se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente o meu pedido. Faça o seu pedido com fé. Eu prometo seguir seus exemplos e propagar esta devoção. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo expedito, rogai por nós. Amém.